Aplausos Aplausos parecia-nos que subissem ao pódio. Primeiro, pão secado, Emílio Sokolov, do clube do Diretivo Autorense. Segundo, pão secado, João Bernardo, do Centro de Espanhola de Porteira. E terceiro, pão secado, Tomé Nascimento, do Olimpílico Lago. Pede certa definição, representando taxas de bolas para o Algarve, a Sílvia, que suba ao pódio, ao palco, neste caso, para fazer também a entrega de alguns prémios. Primeiro, pão secado, Benjamins B, os Femeninos. Terceira, pão secado, Oriana Sousa, Centro de Espanhola de Porteira. Segunda, pão secado, Renato Tamarcos, da Associação Cabo Verdeiro do Algarve. Primeira, pão secado, Martim Tapadinhas, do Sporting Clube do Algarve. E assim sendo, terceira, pão secado, Oriana Sousa, Centro de Espanhola de Porteira. Segunda, pão secado, Renato Tamarcos, da Associação Cabo Verdeiro do Algarve. Primeira, pão secado, Matilde Tapadinhas, do Sporting Clube do Algarve. Agradecemos que se preparassem já para a próxima entrega de prémios, os Benjamins B e Masculinos. Terceira, pão secado, João Brito, do Clube Oriental do Peixão. Segundo, pão secado, Jordan Varela, da Associação Cabo Verdeiro do Algarve. E primeiro, pão secado, Marco Nobre, da Associação Cabo Verdeiro do Algarve. Terceira, pão secado, João Brito, do Clube Oriental do Peixão. Segundo, pão secado, Jordan Varela, da Associação Cabo Verdeiro do Algarve. E primeiro, pão secado, Marco Nobre, da Associação Cabo Verdeiro do Algarve. Próxima prova, infantis e femininos. Chamados para preparar para subir ao pódio, as três primeiras classificadas. Terceira, classificada, ainda mestre do Clube Oriental do Peixão. Segunda, classificada, Matilde Portela, do Sporting Clube Lagoense. E primeira, classificada, Joana Reicado, do Clube Oriente de São João. Terceira, classificada, Ana Mestre, do Clube Oriental do Peixão. Segunda, classificada, Matilde Portela, do Sporting Clube Lagoense. E primeira, classificada, Joana Reicado, do Clube Marias de São João. Agradecíamos a quem encontrou, porventura, uma caixa de óculos com os óculos lá dentro, a que fizesse a entrega junto da locução. Passamos para os infantis masculinos. Primeiro, classificado, Rodrigo Mestre, do São Francisco, Associação Desportiva. Segundo, classificado, Tiago Santos, São Francisco, Associação Desportiva. E primeiro, classificado, Diogo Batista, do Lula Oriental do Peixão. E assim será, o terceiro, classificado, Rodrigo Mestre, do São Francisco, Associação Desportiva. E segundo, classificado, Tiago Santos, do São Francisco, Associação Desportiva. E vencedor, Diogo Batista, do Clube Oriental do Peixão. Agradecíamos que se preparassem para a próxima subida ao pódio. Iniciados, femininos, terceiro, classificado, Daniela Lopes, do Sporting Clube do Anguense. Segunda, classificado, Juliana Guerreiro, Casa do Benfica de Faro. E primeira, classificado, Fatomata, Diogo Batista, do Clube Oriental do Peixão. Passamos para os iniciados. Classificados, masculinos, agradecidos aos atletas que se preparassem para assumir ao pódio. Terceiro, classificado, Joel Silva, do Clube Marias de São João. Segundo, classificado, Edson Barros, do Clube Oriental do Peixão. E vencedor, João Carlos Santos, do Clube Marias de São João. Podem assumir ao pódio. Terceiro, classificado, Joel Silva, do Clube Marias de São João. Segundo, classificado, Edson Barros. Clube Oriental do Peixão. E primeiro, classificado, João Carlos Santos, do Clube Marias de São João. Passamos para os juvenis e juveninos. Terceiro, classificado, Carolina Costa, do Clube Oriental do Peixão. E segunda, classificado, Matilde Rodrigues, do Clube Vicente do Atlantismo de Ceia. Primeiro, classificado, Catarina Carreiro, do Clube Oriental do Peixão. Começamos ao trono. Graças-nos às três primeiras atletas que descem corda aos sapatos. Juvenis e femininos, terceira, classificada, Carolina Costa, do Clube Oriental do Peixão. Segundo, classificado, Matilde Rodrigues, centro, Matilde Rodrigues de Ceia. Primeira, classificada, Catarina Carreiro, do Clube Oriental do Peixão. Graças-nos que possessem a subida ao pódio. Com respeito, para receber as respectivas medalhas e conférences. Terceiro, classificado, Carolina Costa, do Clube Oriental do Peixão. Segundo, classificado, Matilde Rodrigues, centro do Atlantismo de Ceia. Primeiro, classificado, Catarina Carreiro, do Clube Oriental do Peixão. Agradeço-nos que se preparassem para subir ao pódio os atletas juvenis e masculinos. Terceiro, classificado, André Gonçalves, Clube Marias de São João. Segundo, classificado, Marcelo Cardo, do Clube Oriental do Peixão. E primeiro, classificado, João Sustelo, Clube Marias de São João. João Sustelo, Clube Marias de São João. Segundo, classificado, Marcelo Cardo, do Clube Marias de São João. E vencedor, João Sustelo, do Clube Marias de São João. Passamos para os juniors juvenis. Terceira, classificado, Leandra Gonçalves, do Clube Oriental do Peixão. Segundo, classificado, Catarina Marques, do Clube Oriental do Peixão. E primeira, classificada, Edna Barros, do Clube Oriental do Peixão. Referi que Catarina Marques, da segunda, classificada, e Edna Barros, primeira, classificada, ambas juvenis do clube, são atletas que se dedicam à marcha e serão as próximas representantes de Portugal na Passa da Europa de Marcha e, também, no Europeão de Pista do Marcha, claro. Terceira, classificada, Leandra Gonçalves, do Clube Oriental do Peixão. Segunda, classificada, Catarina Marques, do Clube Oriental do Peixão. E primeira, classificada, Edna Barros, do Clube Oriental do Peixão. Agradecíamos ao leitato aos juniores masculinos, traçando o classificado, Tiago Aleixo, do Clube Educativo à Autorença. Segundo, classificado, Jorge Martins, Clube Educativo à Autorença. e o vencedor, Fábio Mascarenhas, do Clube Recreativo à Autorença. E, assim, sempre, o terceiro classificado, Tiago Aleixo, Clube Educativo à Autorença. Terceiro, segundo classificado, Jorge Martins, Clube Educativo à Autorença. e o vencedor, Fábio Mascarenhas, do Clube Educativo à Autorença. Santa Luciense! Atenção! 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 Um pequeno intervalo de um minuto ou dois para que o senhor...